Eita, agora eu sou os motoqueiros viu, jogo muito massa, Monster Energy 5, jogo de corrida de motocross, vamos lá, aqui é o moto carreira né, cada corrida que se passa vai ficando mais difícil, estou jogando aqui no PC, em 4K, 60fps, com tudo no Ultra, apesar de estar gravando em 1080p, 60fps, vai jogando em 4K, o jogo fica mais bonito, vamos assumir a liderança, primeira colocação, a primeira colocada é nóis, nóis na fita, primeira colocação, bicho, agora vacilei, tem que cair bem retinho aí na hora, fazer a curva, então tem que ter cuidado nesse pulzinho aqui ó, muito massa esse jogo galera, vixi, eu caí sozinho do nada, caí de maduro, meu Deus, que massa viu, muito top esse jogo, jogo bem feito, jogabilidade, não, o motoqueiro vai pro meio da pista, respeita a polícia, ah, o que é isso, não faz um negócio desse comigo não, mitei, é pra mim tá no pulo, peraí, 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 tem que respeitar a polícia, parece que eu saio da pista, mas estou meio colocado ainda, viu, que jogão pessoal, que jogão, não, vai com medo da pista, desastrado, do carro, pretendo trazer mais vídeo aqui desse jogo, viu, vai depender do feedback de vocês, se você demonstrar interesse no jogo, tem pista aqui que é na chuva, vixi, passei demais da conta, viu galera, tem pista na chuva, muito massa, vixi, estou com uma distância até boa da galera, aqui eles também erram, né, eu levo queda aqui, mas não é só erro do carro não, porque senão seria injusto, né, só eu cair e a máquina não cair, aí fica complicado, né, aqui é a rampa mais massa, só cai fora, rapaz, estou desastrado, hein, beleza, vamos devagarzinho, que tem rampa aí, que não é para a gente pular muito alto, porque senão a gente sobra na pista, a gente tem também o modo primeira pessoa, depois eu vou trazer vídeo para vocês, correndo só em primeira pessoa, é mais difícil, né, aí fica mais emocionante, só caindo, tomadura, ó, essas rampas que fica perto da curva, né, a gente não pode pular muito alto, porque senão a gente vai lá para depois da curva, que nem essa aqui, por exemplo, tem que vir devagarzinho, ó, piseira, beleza, beleza, tá dando uma roda nos caras, ó, ai, sai do bem, eu sei, sai do bem, o replay, o replay também é tão massa, galera, porque o replay, bicho, o replay é com a câmera cinematográfica, o replay é desafio aéreo, viu, A gente vai passando em primeiro colocado, é como se fosse passando de fase, por isso que eu gostei desse modo, eu vou concluir ele todinho para depois trazer corridas livres para vocês, novas motos, vou fazer mais novidades desse jogo aqui, vocês estão gostando muito de jogo de moto aqui no canal, de jogo de carro, olha aí galera, um pulo bem alto aí, eu tirei as informações aí da tela, para ficar melhor para vocês assistirem a gameplay, vai ser muita informação, o que interessa para vocês mesmo é só a mesma corrida, uma bandeirinha ali, pode cair, muito importante a posição do pneu né, olha essa rampinha aqui ó, essa rampa aqui é para enganar, você se empolga, quer dar um pulão nela aí, olha vai bater lá na China, vamos lá minha, beleza, é mais massa, o primeiro colocado, muito boa, viu, eu vou mostrar para vocês o replay, como é que fica, olha, o replay é esse aqui ó, eu acho massa, é isso que eu acho top, essa câmera cinematográfica no replay ó, ó, olha, o replay, olha esse nomezinho aqui ó, olha esse nomezinho aqui, eu acho que é o Y né, talvez é para repetir, ó, o replay galera, o replay, olha a câmera cinematográfica do replay fica muito massa, Que massa Esse pulo aí é mitaginho Eu mitei no pulo Eu caí errado, acabei me atrasando Que jogo, que jogo Vai ter sede no canal, vai ter sede Eu vou trazer outros jogos também nesse estilo Olha esse pulo aí, foi muito massa Ixi, eu caí ali Caí ali em algum lugar Alguma coisa Eu sou ousado, viu Acelero e vou pra cima Olha que massa Que jogo, viu galera O jogo aqui tá aprovado Uh, é muito massa Ih, eu sobrei Sobrei na pista Aí eu voltei Sobrei, mas voltei Beleza, e é isso aí pessoal Nós vamos parar o nosso vídeo por aqui Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram Eu aguardo vocês no próximo vídeo Vai ter mais vídeo Mais gameplay de jogos de modo pro canal Valeu Fui